E hoje é sexta-feira, dia de Sobre os Fatos. O jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política friburguense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alice. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zumbi Jornal. Numa semana que teve bastante notícias, a principal delas talvez tenha sido a reprovação, o parecer pela reprovação das contas do governo municipal, da prefeitura, no exercício de 2018, algo que já era um pouco previsível. Eu lembro que em agosto, quando houve a aprovação, a sessão de aprovação das contas de 2017, eu cheguei a comentar isso na coluna do Máximo Jornal Voz da Serra, que manifestações do TCE davam a entender que haveria um parecer contrário à aprovação das contas. De fato, isso se confirmou e também se confirmou com relação ao Ministério Público Especial. Por dois motivos lá que eles elencaram. Então, fica uma situação bastante curiosa, isso só vai ser apreciado pelo plenário daqui a bastante tempo, mas fica a curiosidade por ver como é que os vereadores da base, sobretudo, vão se comportar diante disso, porque não vamos esquecer que em agosto desse ano, quando o Ministério Público já tinha dado um parecer contrário às aprovações da conta de 2017, e o TCE deu um parecer favorável, mas com ressalvas, todo mundo falou que o que importava era o parecer do TCE, que era o órgão realmente mais importante nesse caso, o órgão mais representativo, e agora o TCE dá um parecer contrário. Então, vai ser curioso, por mais que nada nessa altura surpreenda, a gente sabe que tem vereadores ali que aprovariam sob qualquer circunstância, que se tivesse um projeto para incendiar a cidade, tem vereador que provavelmente votaria a favor. Então, nada surpreende, mas vai ser, de certa forma, curioso ver como é que vão argumentar, porque não existe muito respeito pela inteligência de quem está do outro lado, e não existe muito essa preocupação com coerência, porque depois de tudo que foi dito em 2019, agora em agosto, eles votarem contra o parecer do TCE, só pode ser uma coisa assim até engraçada. Não sei se o fato de ano que vem ser um ano eleitoral pode afetar isso um pouco, as pesquisas de popularidade, a perspectiva de continuidade ou não de uma candidatura para tentar uma reeleição ou não, enfim, fica no ar. Mas foi uma notícia importante que veio essa semana. E ainda ficando na Câmara Municipal, a gente vai ter na sessão de terça-feira, provavelmente, a apreciação do projeto de macro-usoneamento, projeto executivo do macro-usoneamento urbano de Nova Friburgo. E, na verdade, essa é uma matéria que estava para ser votada já essa semana, foi retirada de pauta, porque nos bastidores tem muito vereador ali atuando muito para que essa redação seja alterada, no que eu identifico como um certo conflito de interesses aí, porque na época que foi anunciada, ainda no governo do Jair Cabral, o condomínio industrial no terceiro distrito, muita gente correu para comprar terrenos ali perto e com a intenção também de construir, de fazer construções mais altas, talvez até um conjunto habitacional. E esses interesses estão muito bem representados, muito fortemente representados dentro do plenário. Até aí não haveria problema. O problema é que é uma área que não é coberta pela concessão da água de Nova Friburgo, de modo que, se fizer uma construção alta ali, quem vai ter que providenciar água e esgoto é a própria prefeitura. Isso tem custos, custos altos, vai demandar redirecionamento de recursos. Então, passa a haver um conflito entre interesses particulares e interesses públicos. E é importante ver os argumentos que vão ser utilizados para isso. O projeto voltou para a Secretaria de Meio Ambiente para sofrer alterações. É muito importante a população acompanhar, agora temos a TV Câmara de novo, acompanhar os argumentos que vão ser utilizados e verificar se não tem gente ali colocando interesse particular frente a interesse público. O que, em última análise, é o tipo de coisa que é incompatível com a vida pública e que deveria dizer muito para pessoas que provavelmente vão se candidatar de novo no ano que vem. É isso. Vale a pena acompanhar com atenção a sessão de terça-feira da Câmara Municipal. Espero encontrar vocês de novo na semana que vem com boas notícias para a gente comentar aqui. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho